Show! Show! Show time em Los Angeles! Olha esse snapback funcionando, hein! Seguro, garoto, agora que eu quero ver! Vocês pediram! Segura aí que eu quero ver agora, Wells! Na sua cara! I'm actually looking for this motherfucker's gonna say But I didn't start at him, man, he started at me, boy For no reason Man, man, I ain't hanging on people And every channel I got you, love This motherfucker's gonna say me, ladies Like what's up? I don't understand Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E eu estou de volta com o NBA 2K18 Nosso modo carreira Hoje eu estou no Staple Center Antiga casa do Menina K Casa do Lakers Casa do nosso ex-time É, meus amigos Finalmente chegou o dia de eu jogar aqui no Staple Center Não sei como a torcida vai reagir No momento vaiando um pouco No momento xingando um pouco Então é aquilo, né? Hostil! Muito hostil pro dia de hoje Porque o jogo é clássico, o maior clássico da NBA Então, vamos! É isso aí, rapaziada! Vamos aí pro nosso segundo jogo da temporada contra o Lakers, né? O primeiro foi um jogaço Quem não viu, dá uma olhada aí Foi alguns vídeos atrás Foi um jogaço O Menina K jogou demais Teve a linha do ex Será que tem hoje? Vamos ver aqui se o time do Lakers vem completo, ó Clarkson Oh, o Lonzo Ball não vai jogar Hum, interessante Oh, ele foi pro banco Será que ele foi pro banco? Olha o Clarkson Virou titular aqui na armação do Lakers Não sei se o Lonzo Ball tá machucado Se ele foi pro banco Enfim Bola vai subir pra mais um jogão da NBA E eu tô pronto De tênis rosa e tudo, hein? Se liga na estileira do garoto Vamos A canção do Wells, hein? Vocês já sabem que o Wells... Ó, o Wells mata Desculpa, treinador Desculpa Rebote Boa, Hawford Vem Bora Isso, garoto Parei, já fui Pra três Vai Bora, Hawford Arremessa, velho Vem, isso Vai dentro, vai dentro, Hawford Hawford Vai Isso, no tapinho lá em cima Nunca critiquei Hawford tem subido muito de produção Nos últimos jogos, né? Marcação ali do Hayward Marcação, marcação tá boa Marcação tá boa Começamos bem Clarkson Sozinho O bola pra três pontos Por enquanto Jogo equilibrado Onze a oito Bastante pontuação Em Pocoté Olha o Clarkson, velho Vamos, Irving Vamos, Irving Atrapalha, pelo menos Isso, Irving Isso, Irving Atrapalha Vambora Vem Isso Vamos, vamos, vamos Vamos Vou pra três Pra três Oito pontos Já comecei naquele esquema Rebote Boa Hawford Excelente Vambora Taitan Vai Vai, garoto Vai Voa, garoto Errou Rebaixei Isso, excelente Ih, que bola Vambora, vambora Oh, crossover Eu dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Olha o Lonzobal aí O Lonzobal virou banco Do Clarkson mesmo Cara Não tá machucado não Ou tá voltando de lesão Talvez com menos tempo Não sei Estranho, né? Calma Volta, volta, volta Volta Eu vou dentro Calma Calma Oh, no giro No giro Oh Showtime Em Los Angeles E não, 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 não Mão na cara dele Rebote Isso Excelente Bola Vambora no contra-ataque Jalen, Jalen Oh, meu Deus Não, não, não Vai Que passe pra cravada Era pra eu ter passado ali, hein, cara O cara já tinha caído no drible O cara me segurou, véi Só pode Não Cheguei atrasado, mas cheguei Isso, garoto Opa Peguei Calma, calma, calma Oh, crossover Crossover Arremessei Cabeça de garrafão Confiando mais Confiando mais Jogo tá bom 32x23 Jogo tá bom pra gente Lonzobal Está em quadra Tudo pick and roll Pra cima do Marcus Smart Sou mais você, Smart Olha o Smart marcando Olha o Smart marcando Sozinho Ah, eu não acredito nisso Rebote ofensivo Trabalha Vai Devolve Devolve, devolve, devolve Devolve Que roll Vai dentro Daí Ai Fim de papo Bom, galera Fim de papo Final do primeiro quarto O jogo tá bom até agora Como vocês já sabem Não é nenhum segredo Voltando pro segundo quarto No banco Vamos ver se a gente mantém Essa vantagem no placar Em Não, 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 não Remorti, remorti Pega aí Bloqueado Vambora Vambora Isso Acelera, garota Acelera pra cravada Fush in Fush in Ai, rendam sozinho, Tayton. Porra, Tayton. Aí não dá, não, velho. Vambora, Irving. Tem que responder com a bola de três. Irving, volta, volta, volta. Isso, vai. Vamos pra três? Pra três! Fundo borra. Isso. Trabalha aqui, Irving. Pra gente do Tayton, vai vir. Ai, 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 ai. Não, não, não. Vai. Não, não, não. Não, não. Perde. Ganha a Indy One pra ele. Boa, Tayton. Batalhou bem. Jogando bem. 16 pontos. Jogando bem no Step All Center pela primeira vez, né? Hoffwood, Hoffwood. Vai. Boa, Hoffwood. Tá bom. Essa jogada foi confusa agora, velho. Walsh. 59, 51. Mão na cara. Rebote. Boa, Hoffwood. Ai, peguei. Excelente, Hoffwood. Vai, Hayward. Vai, Hayward. Pra três! Pra ele vai vir em Tayton. Pra ele vai vir em Tayton. Isso, garoto. Agora funcionou. Agora funcionou. Falta... 16 pontos, 16 pontos, 2 rebotes, 8 assistências, 5 de 12, 2 de 5 na linha de 3 pontos. Moleque tá bem e não tá sentindo muito a pressão da torcida jogando aqui, né? Ai, não. Rebote aí. Porra, Hoffwood. Vambora. Bangs on the tricot. Oh, 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 oh. DJ, G1, 21 of the game. Oh, oh, oh. Oh, step back. Funcionando. Meu Deus. Show. Show. Show time em Los Angeles. Olha esse step back funcionando, hein? Segura, garoto, agora que eu quero ver. Cês pediram. Segura aí que eu quero ver agora, Wells. Na sua cara. E saiu comemorando, olha lá. 67 a 53. 21 pontos já pro menino Anthony Kane. Toma, Wells. Oh, oh, oh. De novo. Toma, Wells. Toma, Wells. Puxa. Jackson. Lopes. Pula, Lopes. Contesta, contesta. Ai, Irving. Não, Irving. Não dá espaço, não. Ai, Hoffwood. Acredito, velho. Kuzma. Kuzma, Kuzma, Kuzma. Eu peguei. Oh, como? Irving, voltei. Vem voltar, vamos voltar. Calma, calma. Irving. Na parede? Vai embora. Se livrou do Lonzo Ball. Irving. Segurou. Hoffwood pra três? Pra três! 76 a 68. Que jogão, hein? A gente tá conseguindo manter a nossa vantagem aqui. Tudo tá acontecendo legal pra gente. Vai, Hoffwood! Hoje tá jogando bem hoje, tem que admitir. Tem que admitir, nunca critiquei. Marcação. Um momento de enlouque. Um momento de enlouque. Um momento de enlouque. Um momento de enlouque. De marcação. Um momento de enlouque. Usma. Vols ao ball. Sai, sai, sai. Cheguei. Não, cheguei. Não, cheguei. Não, cheguei. Não, cheguei. Desculpa, treinador. E... Taiten. Isso, Taiten. Taiten, 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 Taiten. Crava. Lá em cima, garoto. Mais dois pontos. Não, como que eu não roubo essa bola? Mais um ball. Curma sozinho. Taiten tá chegando muito atrasado, treinador. Muda isso, treinador. Não, não, rebote. Vambora, vambora. Vambora. Isso, acelera. Acelera. Vamos pra três. Pra três. Crossover. Ai, me segurou, velho. Calma, 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 calma. Vem aqui. Já foi. Já foi. Vem. Crava. Crava, garoto. Na cabeça do Kuzma. Travel Booker. Que cravada, hein. To Nance. Sai, Smart. Sai, Smart. Ai, não, Smart. Essa troca não deu certo. Essa troca foi péssima, velho. Foi péssima. Tô chegando, hein. 91, 84. Vamos ao ball. O time começou a não conseguir pontuar. Ó. Mão na cara. Meu Deus. Vou roubar de marcha. Cheguei. Cheguei. Aro. Aro. Foi cheio ao defense. Isso, garoto. Já vou nem entrar. Sai, usando o corpo. Que chega pra lá que ele deu, cara. Olha isso, cara. Olha o que ele fez com o pivô do Lakers. Errou. O bot boa. Olha que ligação maravilhosa. Só não foi melhor do que essa Ilyup aqui, ó. Que ligação maravilhosa. Que contra-ataque, hein. Que contra-ataque. Que momento. Calma, calma. Isso. Lonzo, Lonzo, Lonzo. Já fui. Lonzo na bandeja lá em cima. Marcação no Lonzo, marcação no Lonzo, marcação no Lonzo. Marcação no Lonzo, velho. Você ainda saiu do pingueiro, velho. Agora que eu tô percebendo que eu tô com o tênis azul, galera. Isso acontece num bug do 2K há muito tempo, né. Oh, oh, oh. Meu Deus do céu. Showtime. Me gira em cima do Lonzo. Olha o gosto do Ilyup. Meu Deus do céu. Eu tava falando sobre o tênis, galera. É que, assim, quando você tá no meio do jogo e você quer sair e continuar o jogo depois, que tem como fazer isso, o jogo, às vezes, buga o tênis, tá. E isso acontece desde o que, sei lá, 15, 16, talvez. Não sei. Acontece há muito tempo esse bug, né. Muita gente não percebe ele. Eu mesmo só percebi. Oh, oh. Piruleto roubado. Piruleto roubado. Piruleto roubado. Na mão da criança. E... Foi pra cravada reversa. Meu Deus. Olha o Lonzo. Olha o Lonzo. Opa! Piruleto roubado. Vambora, Irving. Isso, garoto. Vamo pra... Três pontos. Pra três. Vambora. Irving. Bola no Irving. Isso. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. O jogo deu uma apertadinha aqui no último quarto. E aí, hoje. Nascido com emoção de novo? Boa, Irving. Boa. Nascido com emoção de novo? 108 a 102. Mãos ao ball. Mãos ao ball. Opa! Piruleto roubado. Vamos... Top 10. É o campeão moral do Zandank. Olha que cravalho, hein? Tá dentro não, Hoffa. Hoffa, não é exagerada não. Isso. O rebote é meu aqui. Vambora, vambora. 42 pontos. Não percam a conta. Vamos pra três. Pra três. Pegando fogo, hein? On fire o garoto. On fire o garoto. Teitando. Isso, Teiton. Excelente. Já foi. Quase, quase. Vamos então pro dois lances livres. 45 pontos, 7 rebotes e 12 assistências. Meu Deus. O menino na caixa está acabando com o menino lakers. 116 a 105. Seguramos aqui uma boa vantagem de 10 pontos. Acima dos 10, né? Faltando três minutinhos. Irving. Vamos, Irving. Cari, Irving. Cari, Irving. Vai adianta o garoto. Oh, rolou o zopo. Que jogada. Que jogada do menino Irving. Vou voltar aqui. Vou chegar aí. Irving. Oh, no giro. Soltar? Vai soltar? Não? Vai soltar? Beleza, beleza, Irving. Beleza, Irving. Entendi. Vem. Não? Não, para de ver. Olha o Irving. Olha o Irving. Meu Deus. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Rebote ofensivo. Ofensivo. Ai, não. Não acredito. Não acredito. Peguei. Não. Ai, Welch. Vambora. Quero fazer 50 pontos para ficar bonito. Para ficar bonito. Vamos embora. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Menino Forçante. Menino Forçante. Calma, 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 calma. Ralflase, Ralflase. Não vou tocar não. Não vou tocar não. Não quero 50 pontos. Quero 50 pontos. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Encontrou! Enguas! Muita gente pediu a volta dele Do menino forçante Vamos pro lance livre aqui pra tentar confirmar Os 50 pontos na partida Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo 125 a 114 50 pontos, queria um rebote Não! Ai, Clarkson, o jogo já acabou Para de show Para de graça Fim de papo Vitória então do Boston Celtics Em cima do Los Angeles Lakers 125 a 116 50 pontos Pro menino AK 25 pontos pro Loso Ball Jogou 29 minutos Ele jogou aí então Menos, não, jogou mais minutos que o Clarkson O Clarkson entrou de titular Não sei porquê Estranho 22 pontos pro Wells 16 pro Clarkson 14 pro Luke Lopes O time do Lakers aí Até que jogou bem aí, né? Mas só que, cara Tinha respirado 50 50 pontos pro menino Kenny 9 rebote 9 rebotes 12 assistências Ficou 1 rebote Do triple-double 4 turnovers 1 estilo 1 block 17 de 38 7 de 18 Meu Deus 9 de 9 No free throw 7 bolas De 3 pontos Algumas com o step-back, hein? Foi maravilhoso esse jogo, cara Gostei muito 50 pontos, né, cara? É... Eu não sei se é o... O carrer-high dele Eu tenho que dar uma olhada depois Mas eu fiz 60 na All-Star Game, né? Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado, então De mais um vídeo Se você gostou Dessa revanche aqui Lei 2, rolou? Né? Joguei aqui no Stipple Center Vé ali a casa Vale o like? 50 pontos? Vale o like? Então deixa o like aí Não esqueçam, então A gente também vai fazer aquela avaliação E compartilha Com quem tá chegando aí Na NBA Que é sempre muito importante Valeu? Vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado 20 pontos pro Hoffman, hein? 17 rebotes 16 pontos pro Rave Não tá nada mal, né? Então é isso, galera Valeu E fui! Esse é o Kevin Harlan Along with our terrific 2K Sports Crew Thanking you for tuning in We'll see you next time Have a great evening We'll see you next time